Daora, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês conheçam o Ben 10 Diversidades Crossovers Nada mais nada menos que o novo Amino, aí tem 1588 membros, então já tá fluindo aí o negócio A gente quer que flua ainda mais, porque pra quem não sabe o Amino, é uma comunidade, né Tipo como se fosse uma rede social, que tem interatividade, tem quiz, tem um monte de coisa da hora Inclusive, esse aí tem um RPG, né, que eu vou participar e tem várias coisas, até Destiny Heroes Vocês perguntam, ah Daniel, você se inspirou pra criar o Destiny Heroes, sei o que Foi daí, o Amino West, tá ligado, tipo, quem não sabe, Destiny Heroes vai ser minha séria Que eu vou postar aí no meu canal, você não viu a abertura, clicar aí no card E, enfim, tá tudo aí, né, o Amino West, tem Ultra Supremo lá, tá ligado Ultra Supremo vier de lá, e se vocês quiserem ver mais, esse é o lugar certo Também tem outras formas, como forma primordial, forma ultra-vedar, muita coisa da hora, viu Então, eu quero que vocês participem dele, porque vocês vão se arrepender, viu É uma comunidade muito da hora de Ben 10, então, eu conto com você pra participar de lá Link na descrição E aí, galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Aqui quem fala é o Daniel Leite, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal No vídeo de hoje, trago pra vocês uma nova série nessa nova semana que começa aí, né E essa nova série vai ser onde eu vou falar o nome dos aliens de Ben 10 em outros idiomas Vamos começar o meu episódio de hoje pelo Chama Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo E antes que vocês perguntarem, ah, Daniel, como é que eu vou saber que isso aí que tu tá falando é verdade ou é mentira Bem, porque eu peguei todas as informações da wiki inglesa E ela não tem nada a mentir, tá entendendo? Porque ela pega informações, né, de fontes confiáveis Tipo, outras wiki de outros países, tá entendendo? Pega o nome de lá Também tem sites da Cartoon, tem merchandising de outros países E até o próprio canal no YouTube de outros países Tem canal que diz o nome dos aliens, né, e tal Então, são fontes confiáveis e você pode confiar aqui em mim Porque é 100% verídico, beleza? Então vamos lá E é claro, o nome original do Chama é Heat Blush Se você não sabe, eu vou explicar o básico aqui Significa explosão de calor Mas se você quiser saber o conceito do nome dele Por que é que é assim Eu fiz um vídeo falando o significado do nome dos aliens em inglês Então, se você quer saber o conceito do nome dele e de outros aliens Vou deixar o link aí no caso pra você assistir Vamos lá, começando em albanês Em albanês, o nome dele é Iskiterra Aí vocês perguntam Tô chendo, Daniel O Chama tem nada a ver com terra Assim, ele pode ter uma relação por causa daquele poder que muita gente considera geocinese limitada Que ele pega aquela pedra e começa a surfar, né, aquela pedra flamejando Só que o nome Iskiterra, ele não tem nada a ver com terra não, tá entendendo? Lembrando, aqui é outro país, né, galera E significa inferno Que é um nome até que bem imponente, assim, pro Chama, né Inferno, essas coisas Em búlgaro, o nome dele é Ogan Poriv Que significa jato de ar de fogo Que é meio estranho, né Jato de ar de fogo, mas ok Em chinês, o nome dele é Huoyanghen É o quê? É Huoyanghen Ah, agora eu entendi Nada mais, nada menos que homem de fogo, né, da hora Em croata, é simplesmente magma, né Magma, um nome bem básico, mas é da hora, é legal Em holandês, seu nome é... tem uma tonalidade que eu gosto muito, né Que é Vurvlag, que é o mesmo significado do nome em inglês, que é explosão de calor Se não é só muda o que é outro idioma Em francês, o nome dele é Inferno, né Que é até impressionante, né Na França, eles colocam esse nome, né Que, como eu disse, é um nome que eu acho que combina muito com Chama Só que esse nome só é mantido na primeira e na segunda temporada do BN10 clássico Aí depois eles tiraram, né Porque eu acho que é um nome pesado, assim Tipo, se uma criança pesquisar Inferno no Google Não vai aparecer o álbum do BN10 Vai aparecer o Inferno mesmo, tá ligado Aí como eles devem ter achado pesado Então eles trocaram, né Na terceira e a quarta temporada do BN10 Colocaram pra Lança e Flames Que significa Lança-Chamas Imagina aí, ele gritando lá Lança-Chamas Vai ser da hora Aí em universo do nada Eles colocaram pra ser Inferno de novo Tá entendendo? Mas, enfim Em alemão, o nome dele também é Inferno Em grego, o nome dele é Fotias Não é o que você tá pensando, viu Eu sei que você pensou outra coisa, mas não É Fotias, que significa fogo Ok? Tá bom Em hebraico, a gente sabe que o nome dele é Explosão de calor, né O significado literal do nome original Aí em hebraico, a gente só coloca calor Que merda, hein Em húngaro, o nome dele é O nome que ficou bem show nele Que é Langlovag Langlovag Tá vendo aí, galera, como é bonito o nome Que significa Cavaleiro da Chama Tá vendo aí como eles capricharam mesmo o nome dele É um nome, assim, bem de respeito mesmo, né O bicho é, pra dizer assim O bicho é cabuloso mesmo, tá ligado Em japonês, é engraçado por causa que É engraçado ver japonês falando em inglês, né Porque, tipo, é o nome dele original Só que falado em japonês Que é Hito Burasto Tá ligado? É a mesma coisa, só que falado em japonês Eu achei engraçado esse, não Em coreano, é simplesmente fogo Em norueguês, é Faquelen Que significa tocha Que eu acho que aqui no Brasil Casaria muito bem com o Chama O nome dele é ser tocha também Só que, eu acho que eles só não colocaram A parte do tocha humano, né Pra não dizer que é cópia Em posque O nome dele é Inferno Em português, né Aqui, português PTBR O nome dele é Chama Que muita gente confunde Que acha que o nome dele é Chamas, né É uma efeito que todo fã De BNES já teve Eu já teve Você já teve Porque, sei lá, galera É um negócio que pega, tá entendendo Porque todo mundo já chama ele de Chamas, né É uma das coisas erróneas Que todo fã de BNES faz Como chamar o XLR8 De XRL8 Até hoje, nos comentários eu vejo Muita gente escreveu o nome dele errado O nome do Chama errado, né Mas acontece, é normal Mas o nome dele mesmo é Chama Na Romena, o nome dele é Torta Torta, tá ligado? Do jeito que a gente escreve What? What the fã? Vie Que significa tocha viva É como uma disso O Chama em si é uma tocha viva É uma vela alienígena Que nem ele mesmo fala Que chato Eu peço músculo e ganho uma vela alienígena Em russo Agora, em russo Eles tendem a colocar assim Vários nomes Aqui no Brasil não, né Mas vocês vão ver nessa série Quando a russa gosta de botar vários nomes E o nome dele lá Traduzindo significa bombeiro Que você pode perguntar Oxente, o que tem a ver bombeiro? Não é porque nos Estados Unidos Bombeiro é Fireman Que é literalmente um homem de fogo Tá entendendo? Aí, por isso que eles colocaram esse nome lá Só que pra ele fica estranho, né Porque bombeiro usa água pra apagar o fogo Quer dizer, aí o Chama é um homem de fogo É estranho pra gente Só que é uma pegada bem legal Acho que combinou com o Chama Mesmo tendo esse negócio aí de água Em vez de fogo Mas mesmo assim O conceito Que eles quiseram colocar lá na russa Foi até bem criativo Em sérvio O nome dele significa literalmente fogo No espanhol argentino É fuego No espanhol da Espanha É inferno, né A maioria aí é inferno e fogo, né Pra você dar pra perceber aí E em turco Um dele é Atestopo Que significa bola de fogo Que é uma coisa que combina muito com o Chama do Reboot Porque na primeira temporada O cara só usava bola de fogo, né Porque a gente queria ver todos os poderes lá O potencial completo do Chama Que nem ele usava na saga clássica Fazia churiquinha de fogo Rajada de fogo Mas no começo do Reboot Ele só lançava lá bola de fogo Mas em suma é isso, galera Espero que vocês tenham gostado dessa série Comenta aí se vocês querem a continuação Com outros aliens Com o Besta Diamante R8 E os demais Até terminar em Omniverse, né Então comenta aí se você gostou desse primeiro episódio E deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Falou e tchau E comenta aí qual nome vocês acharam mais interessante E se inscreve no canal